O secretário do Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, encontra-se em Cabo Verde para uma visita de quatro dias. Esta manhã visitou as instalações do Centro Comum de Vistos na cidade da Praia, mas não prestou declarações à imprensa, remetendo para logo mais à tarde, durante a inauguração dessas instalações. As dificuldades no agendamento de vistos no Centro Comum são cada vez mais criticadas pelos cabo-verdianos devido aos intermediários que entraram neste negócio. Intermediários que chegam a receber até 50 mil escudos dos utentes cabo-verdianos pelo agendamento, assessoria e outros trâmites, quando deveriam ser gratuitos. Da agenda desta estadia de Paulo Cafofo em Cabo Verde, constam outros encontros, nomeadamente com governantes cabo-verdianos, visitem instituições como a Escola de Hotelaria e Turismo, ao Sítio Histórico da Cidade Velha e ainda uma deslocação à cidade do Mindelo.